Moradores de Ribeirão chamam a atenção para o entorno da Avenida Bandeirantes, que leva a populosos bairros ali da Zona Oeste. A situação por lá não é das melhores. Essa reclamação foi uma das que chegou para nós via WhatsApp. O Elton Garcia está lá agora, traz as informações para a gente então. O que está acontecendo por aí, Elton? André, o pessoal está se arriscando e se arriscando muito. O cruzamento da Avenida Patriarca com a Avenida Bandeirantes, o pessoal que tenta atravessar de um bairro para o outro tem que se arriscar, porque primeiro que no local não há uma calçada eficiente para que ele possa acessar o bairro. Há uma depressão bem grande aqui com terra, o pessoal não consegue subir. Tem um calçamento que foi feito aqui, mas foi feito pela empresa. Quem tenta sair aqui da Avenida Patriarca, seguir para o bairro aqui e continuar para a Vila Virgínia, tem que atravessar a Marginal, e se arriscar também na Avenida Bandeirantes, que é praticamente uma rodovia que liga Sertãozinho a Ribeirão Preto. Mas quem passa por aqui todo dia é o Jorge, ele tem que se arriscar e lá no Pontilhão, cerca de 150 metros por aqui, e se arriscar muito pela Marginal, porque não tem calçada para andar, né Jorge? Não tem calçada, e o que tinha, o que ficou aqui foi uma vala, né, que deveria ser uma galeria de pluvial, aí sim seria nivelado com a rua, mas é o mato que toma conta e a gente tem que disputar o espaço com os carros, e muitas vezes atravessar, porque você tem que ver o carro vindo de frente para você para se desviar, mas é problemático para todo mundo. O senhor tenta atravessar aqui, o senhor já ligou pedindo uma solução, mas até agora nada. Já tentei vários tipos de soluções, a última eu tive que ser mais específico, né, então eu cobrei, fiz o protocolo para ter uma galeria pluvial, para ser canalizado e não uma vala, porque quando chove também tem o risco de pessoas, nem dá para atravessar. Tem um pontilhão para pedestres a cerca de 300 metros aqui à frente, né, mas também não dá para ir para lá, porque também não tem calçada do lado contrário. Para quem está na avenida, não tem, e depois já tem uma pequena favela em volta do... já tem moradores, né, de craqueiros lá debaixo do próprio viaduto, que as pessoas também evitam passar, e o início de uma favelinha ali, que é outro problema. Obrigado ao senhor Jorge pela entrevista. Do lado aqui também tem o cruzamento, que não está nada fácil para os veículos, viu André? Porque não tem uma sinalização de solo eficaz, a gente, enquanto estava aqui nesse momento, já presenciou várias irregularidades, inclusive quase alguns acidentes. Então, o motorista e pedestre que passa por aqui, pelo cruzamento da Avenida Patriarca com a Bandeirantes, a vida não está nada fácil. Em nota, o Departamento de Fiscalização Geral informou que uma equipe será encaminhada aqui para o local para verificar a situação e notificar o proprietário responsável pela área. Vai ter que notificar também a concessionária, porque aqui é um período, uma área de responsabilidade da concessionária que administra o trecho, André? É uma área que precisa realmente de cuidados, principalmente com relação a essa calçada, urgente a colocação dessa calçada, porque é uma área que o pessoal passa muito, aí tem que se arriscar em meio aos veículos, né? Obrigado, viu, Elton, pelas suas informações. O Elton que ouviu, então, é o morador reclamando dessa situação. Nosso WhatsApp na tela, ó, 16997237684. Tem situação semelhante acontecendo aí na sua rua, no seu bairro, da sua cidade? Envie para nós, que a gente mostra aqui também, cobram a solução do Poder Público. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.